Música O monstro em todo o Brasil Solta o dedo no like aí galera Se você não curtiu, para tudo o que você está fazendo E curte o vídeo agora Último ataque deste primeiro período Gaskins para Ruiz Ruiz marcado por Mike Caraca Chamou pra dançar, step back, bola de 3 Jimmy Chamou pra dançar Pontuou Que primeiro período Fantástico da equipe da Unifacisa De novo pra você Jimmy chamou o Mike pra dançar Música 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 Ele não tem medo da distância Ele gosta de matar a bola de longe Vai tentar marcar o chute Ele foi pra assistência Assistência linda demais Vai pro clipe dos melhores momentos É Highlight Mais uma cravada do seu André Assistência de Adiel A gente estava falando sobre ele Música Figueiredo Traz o São José para a quadra de ataque Bom passe Para o Green Para a cravada Faltava o norte-americano no jogo Chega e chega com estilo Com raiva Agora para a enterrada O Green William Green Isso é porra de El Mais time Por isso passa Para as quartas de ferro Toma uma invertida no meio do caminho E agora Guiabreu Uma cravada Mostra que está cheio de marre e confiança E qualidade E categoria Cravadaça Da molecada do Paulistano Adiel 21 anos Guiabreu 23 anos Olha que bola bonita em contra-ataque Olha que bola Valoriza a posse de bola Vem cortar a luz para auxiliar Olha o tapete Passe bonito de costas Limpa o lance Vitinho Mas e o passe do Figueiredo de costas Pelo amor de Deus O que está jogando o Figueiredo? E aí